Recentemente chamou muita atenção aqui em Itapajé, uma grande aglomeração de pessoas em frente ao prédio antigo da prefeitura, onde funciona a SDE. Muita gente na fila alegava a necessidade de serem atendidas para renovarem a sua carteira de identidade, o RG, que passa a ser a SIM, a Carteira de Identidade Nacional. A maioria destas pessoas alegando que estabelecimentos comerciais estavam exigindo das mesmas o documento novo para que pudessem receber medicações, medicamentos inclusive que são medicamentos entregues pelo governo federal. Sobre a obrigatoriedade dessa renovação, inclusive nós temos uma informação de que o prazo ele deve, ele é estendido até o ano de 2032 que o cidadão brasileiro tem para trocar essa RG. No entanto, por conta desse pedido feito por farmácias e outros estabelecimentos, muitas pessoas se obrigaram a pegar longas filas para trocar o documento. Sobre este assunto eu converso hoje com o advogado Dr. Júlio César, o conhecedor do direito, ele vai explicar para a gente até que ponto isso pode ser feito, até que ponto é legítima esse pedido feito por estabelecimentos comerciais. Dr. Júlio César, em relação a este caso, de fato, o comércio já pode exigir que as pessoas apresentem o novo RG? Não só farmácias, mas outros estabelecimentos comerciais e até mesmo públicos estão fazendo essa exigência do novo documento de identidade. Contudo, não, eles ainda não podem fazer essa exigência. Mas para explicar isso, primeiramente eu vou falar um pouquinho sobre o... Eu vou começar falando sobre o motivo da nova identidade. O que é que acontece? Com o modelo anterior de identidade, ele permitia que os cidadãos possuíssem um número de identificação em cada estado que eles retirassem um documento. Ou seja, uma pessoa que tiver identidade aqui no Ceará vai ter um número. Se ele tirar o estado de São Paulo, ele vai ter uma nova identidade com um novo número. Então, qual é o objetivo da lei? É dar mais segurança nas identificações e evitar, assim, tentar evitar fraudes. Esse novo documento de identificação, ele também, ele vem com QR Code, que muita gente já conhece, é muito utilizado hoje no mercado. O que também deixa ele mais seguro. Ele também, ele vem com a tecnologia chamada Blockchain. Essa tecnologia é a mesma tecnologia utilizada nas criptomoedas, como o Bitcoin. Então, é praticamente impossível de se fazer qualquer alteração. Ou seja, o motivo dessa mudança foi a segurança do cidadão. Então, é uma mudança muito boa. Agora, em relação à exigência da nova identidade. A lei anterior que criou, que estipulou o documento de identidade, via de regra, ele não tinha um prazo pré-estabelecido de validade. Via de regra, eles faziam o quê? Utilizavam o prazo de 10 anos, mas isso era apenas uma recomendação governamental. Por quê? Porque com o passar do tempo, as pessoas, elas mudam sua fisionomia. O objetivo principal de um documento de identificação é exatamente identificar o portador. Então, se eu tenho um documento de identidade que não me identifica mais, ele não possui mais validade, porque ele não tem mais objetividade. A nova lei do RG, do documento de identificação nacional, que é o decreto número 10.977 de 2022, esse sim já estipulou prazos para a sua validade. Contudo, no seu artigo 25, ele diz o seguinte, que os documentos de identidade anteriores ao decreto serão válidos até o ano de 2032. Ou seja, 10 anos desde a data da confecção do decreto. O decreto, se eu não me engano, foi de 28 de fevereiro de 2022. Desta forma, vai até 28 de fevereiro de 2032. Então, farmácias e outros estabelecimentos já podem exigir que o cidadão apresente um novo documento de identidade? Não, não podem. Entretanto, existe uma ressalva. Se o documento de identificação que for apresentado, se ele não estiver mais atingindo o seu objetivo, ou seja, não seja mais possível identificar o portador, seja porque está rasurado ou porque está gasto, nesse caso sim, o estabelecimento poderá recusar o documento e exigir um documento novo. Há casos em que a pessoa tirou o documento muito jovem ainda, tirou com poucos anos de idade, que ainda usa até hoje o mesmo RG. A fisionomia, obviamente, que está modificada. Em casos como este, aqui a farmácia, o estabelecimento pode exigir um documento novo? Isso, exatamente. Quando a pessoa tirou com seus 12, 13, 14 anos, hoje está com 35, claro, 25, 28 anos, claramente a fisionomia mudou bastante. Então, nesses casos sim, os estabelecimentos públicos e privados poderão exigir sim o novo documento. Contudo, se não for por este motivo, se houver essa exigência, mesmo que seja possível a identificação do portador pelo documento, aí o estabelecimento vai cair em ilegalidade. Inclusive, poderá até o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, que é exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Ou seja, é quando ele exige algo acima da lei, que nem a lei está exigindo e ele está. Caso isso ocorra, o que o consumidor deve fazer? Primeiramente, fazer um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima ou de forma virtual, que hoje é bem mais prático, o chamado BO Online Ceará. Lá, ele vai colocar como sendo fato não delituoso, ou então ele não marca nada que quando for analisado o boletim de ocorrência de acordo com os fatos, eles vão dar a descrição correta. Feito isto, o próximo passo é procurar um órgão de defesa do consumidor, tal qual DECOM ou PROCON, ou, se for do interesse dele, até mesmo um advogado particular, para ter a devida orientação e, de acordo com o caso a caso, buscar os seus direitos. Para ficar bem claro para o nosso ouvinte, doutor Júlio César, casos como este que devem ser buscados os órgãos de defesa do consumidor, são quando o portador da identidade apresenta o documento, muito embora tenha vários anos de emissão, mas a foto ainda condiga com aquela fisionomia da pessoa, não é isso? Exatamente, ou seja, ainda está atingindo o seu objetivo, que é identificar o portador. Se está identificando o portador, está cumprindo o seu papel, o seu objetivo, então não pode haver a exigência de um novo documento. Em um caso como este, a pessoa pode, propriamente, no momento da abordagem no comércio, já pode dizer que, se ela for negada, ela já pode apresentar, manifestar a sua vontade e dizer que vai procurar um órgão de defesa do consumidor? Perfeitamente, ela pode sim. Já no ato da negativa da documentação dela, na farmácia, seja farmácia, seja qualquer outro tipo de estabelecimento, ela já pode e deve manifestar a sua indagação e informar que procurará os seus direitos junto ao judiciário. Agradeço ao doutor Júlio César pela sua participação no Jornal da Integração e deixe à vontade, doutor, para suas considerações finais. Gostaria só de agradecer aqui a participação e dizer a todos que busquem os seus direitos na justiça, sempre que vocês se sentirem violados nesse direito, seja essa situação ou qualquer outra situação. E nós estamos à disposição. Com imagens de Márcio Chaves, repórter Michael Hughes.